Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacau Curioso. E hoje, dentro do nosso projeto Radioterapia, nós vamos falar sobre uma das épocas mais fantásticas, eu tenho certeza que você vai adorar, que foi a época das discos, o movimento das discotecas. É uma coisa muito louca, esse movimento explodiu no mundo inteiro, e nós vamos trazer aqui um cara que conhece muito, esse conhece demais. Ele conhece sobretudo o que é movimento dançante, porque ele tem um programa que fala disso, um programa que está no ar, acho que ele vai falar com a gente, há mais de 30 anos, é uma coisa maluca. E esse cara conhece muito sobre disco, olha, vai ser muito bacana. E eu quero chamar ele logo, porque eu adoro, é um movimento que eu vivi e eu adoro. Só que antes da gente começar, aqui embaixo tem um botão, você aciona o botão de inscrição, inscreva-se, você já faz a sua inscrição, já deixa o seu like e assina o sininho, e aciona o sininho, e já dá também, compartilha, faz tudo que tem direito, tá bom? E na nossa tela nós já temos, eu vou falar o nome dele, porque eu não sabia, ele se chama Carlos Augusto Ferreira de Medeiros, mas todo mundo no meio rádio conhece como Carlinhos Oxidense. Carlinhos, que prazer, cara, te receber aqui. Pô, cara, que maravilha, o prazer é todo meu, Cacá, tô muito honrado, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz, viu? Que legal. E uma coisa excepcional, né? Porque as pessoas podem ver que o Carlinhos, ele não tem um croma aqui, ele não tem nada, ele tá falando do estúdio da rádio que ele trabalha, que é a Top FM 104,1 em São Paulo, essa rádio também acho que vai pro litoral, é uma coisa impressionante. E o Carlinhos tá falando de lá porque nós estamos gravando, são nove e pouco da noite, ele acabou de fazer o programa dele, que vai de segunda a sábado, das sete às nove horas, que é o Oxidense, né Carlinhos? Começa agora uma viagem no tempo. O Oxidense, de segunda a sábado, eu apresento esse programa ao vivo, obviamente, das dezenove às vinte e uma, né? Tocando os anos setenta, oitenta, noventa, músicas nacionais, internacionais, baladas românticas, enfim, acontece de tudo no programa e com muita curiosidade, né? A gente faz informações, retrospectiva, tem quadros, o Bairinho de Garagem, que foi hoje, né? Bairinho de Garagem, a participação do Sérgio Boca no Bairinho de Garagem, tem retrospectiva, tem o quadro música e filme, enfim, a gente faz um programa bem recheado de coisas gostosas aí, é bem legal. É sensacional, eu tive a honra de trabalhar com o Carlinhos na Iguatení Prime, olha, até então eu ouvia falar, ouvia o programa, mas não conhecia, Carlinhos maravilhoso, Carlinhos, o que é o quê? E o programa é sensacional, viu gente? Ó, Top FM 104,1, você pega na internet, o programa é o must, é o must, em se falando de programas dançantes, não, é, o programa é bom mesmo, é um sucesso total. Carlinhos, e como é que nasceu o Oxidense? Foi que ano? Como é que nasceu a ideia do Oxidense? O Oxidense foi o seguinte, eu comecei no rádio muito jovem, eu comecei no rádio em 81, na queridíssima rádio Antena 1, eu me formei em técnico de eletrônica, mexia com os transmissores, comecei muito garoto na Antena 1. Para resumir, comecei na Antena 1 em 81, em 82 eu virei DJ dos grandes clubes em São Paulo, das domingueiras, então eu tocava cada domingo num clube, no Juventus, no Aramassá em Santo André, no Ipiranga, no Clube Ipiranga, aqui o Atlético Ipiranga, no Buzo Palace em São Caetano, enfim, a gente rodava São Paulo inteira, né, cada domingo com a discoteca móvel, a minha era Freeway, tinha o Alci Black Power, tinha a Magic, tinha a Matracatrica, tinha a Mob Dick e nós fazíamos esse rodízio de discotecas e trabalhando paralelo ao rádio e DJ de sábado e domingo nesses grandes clubes. Quando chegou em 1989, pintou uma ideia do meu amigo Antônio Viviani e a esposa Alice Viviani para nós montarmos uma casa noturna e foi dali que pintou a marca Ocidense, foi uma criação do Viviani, a marca Ocidense, o nome dele, né, junto com a gente, nós criamos esse nome na hora e fizemos a casa noturna já como empresa também, uma empresa de promoções e publicidade. Então, pintou toda essa estreia no dia 1º de outubro de 89 e de lá para cá a coisa só foi crescendo, aí em 92 eu fiz a marca virar programa de rádio na Metropolitana. Que legal! E é bom que se diga que esse sócio, né, esse cofundador da marca Ocidense, o Antônio Viviani, é um dos maiores locutores do Brasil, já era um grande locutor de FM, foi locutor de AM, ele trabalhou na Rádio Record AM, com muito sucesso, e hoje é um dos maiores locutores comerciais do país e é a voz da CNN, né? É a voz da CNN. É a voz da CNN. Antônio Viviani maravilhoso. Vale lembrar, Cacá, se você me permitir, vale lembrar que o Viviani foi locutor das rádios, difusor e a Célsora Máquina do Som também nos anos 70. Não, maravilhoso, ele é um cara excepcional e já está nos nossos planos trazer aqui o Viviani, porque ele tem várias coisas que o Viviani pode falar, ele é maravilhoso. O Viviani tem uma voz maravilhosa, é um cara gente do bem, legal. Aí vamos falar agora da Era Disco, Carlinhos. A Era Disco começou lá nos Estados Unidos, foi isso? Começou nos Estados Unidos e muitas pessoas acham que a Disco, ela começou em 78, 77, por causa do filme, o Saturday Night Fever ou Saturday Night Fever. Não, a Disco começa antes, as pessoas achavam que era o Bee Gees e tal. Não, a Disco começa em 74, oficialmente, é o que se fala e que a gente tem de estudos da época, eu era garoto e já ouvia a música na Rádio Difusora, mas a Disco começou em 74 com a música do Husk Corporation, Rock the Boat, lembra dela? Rock the Boat, Don't Rock the Boat, baby, Rock the Boat, I don't tip the boat, Rock the Boat, Rock the Boat, Rock the Boat, Rock the Boat do Husk Corporation. Foi o grande sucesso que aí deu o start na Disco. E depois veio o Barry White, Gloria Gaynor atrás, Never Can Say Goodbye, o Barry White, You Were the First, The Last Marvel, fim de 75. Então, a Disco começa já em meados dos anos 70. Entendi. E nessa época, Carlinhos, você citou alguns nomes, a gente vai tocando aos poucos aqui. Eu não me lembro exatamente o ano. Foi nessa época, um pouquinho depois da música que você falou, que nasceu aquela que é considerada a rainha das discos. Como era o nome dela? A grande cantora, você quer dizer? A Dana Summer. A Dana Summer, que estourou em 1975, toquei ela hoje, inclusive. Foi uma produção do grande italiano Giorgio Moroder, que descobriu a Dana Summer e explodiu. A mulher arrebentou. Toquei Hoje Could Be Magic, I Feel Love, Let's Dance, Bad Girls. Enfim, vieram aí uma série de sucessos da grande rainha da Disco, que você comentou, a Dana Summer, uma criação de Giorgio Moroder. Que, aliás, o Giorgio Moroder também teve grande sucesso. Ele não só era um produtor espetacular, mas ele também teve grande sucesso. E você citou os Embalos de Sábado à Noite, o Saturday Night Fever, que foi o disco também que explodiu com os BDs. Que explodiu, muito bem lembrado, Cacá. E a gente fica super emocionado. Quem é que não tem esse disco? Os Embalos de Sábado à Noite, uma história tão bonita. E vale lembrar, esse disco tem a produção, a trilha sonora, a trilha musical do disco, totalmente produzida pelos BDs. E eles produziram um disco num castelo na França. Eles não estavam nos Estados Unidos. Foi a pedido do produtor do filme, Barry Gibby, o Barry, o Morris Gibby, e o Robin Gibby, que faziam parte dos BDs. E pediram para eles fazerem a trilha sonora para um filme, que teria um cara, um dançarino, que seria, claro, o John Travolta, o Tony Maneiro no filme. E eles montaram toda a trilha sonora. O estúdio era num castelo na França. Isso ninguém sabe. Uma história fantástica. Quando eles vieram da França para ver o que estava acontecendo nos Estados Unidos, os caras ficaram de boca dela. Meu Deus, as esquinas, os cinemas dobravam as esquinas, as filas. A loucura que era tudo aquilo do filme em 1977, Os Embalos, Sábado à Noite, produção dos BDs, que me arrepia, né? E o John Travolta dançou como ninguém, né? Foi demais. Sensacional. Sensacional mesmo. Os Embalos, Sábado à Noite, é uma coisa muito marcante para todo mundo que viveu. Para todo mundo, né? E quem ouve, né, Carlinhos, em programas como o seu, que é um programa que toca anos 70, 80, 90, né? As pessoas ficam malucas, mesmo quem não conheceu. E teve uma boate, eu não sei se o nome era boate ainda, lá em Nova York, que foi também, teve uma importância histórica. Qual foi essa boate, Carlinhos? Foi, cara. E essa boate é uma história fantástica. Como é bacana você perguntar isso, sabe, Cacá? Porque é bacana a gente poder passar para o ouvinte, passar para o telespectador, o que acontecia nessa época. Essa boate foi criada pelo Steve Rubel, o criador da boate, chamada Estúdio 54, que era na rua 54, em Nova York, né? Que era um... Tinha sido um estúdio de TV, um teatro, um cinema, na verdade. E o Steve Rubel montou essa casa noturna em 1977. Essa casa foi de uma importância que os grandes milionários atravessavam o Oceano Atlântico no final de semana, os shakes e tal. Eles iam para cá para passar o final de semana em Nova York. E eles encontravam quem em Nova York? Diana Ross, Grace Jones, Michael Jackson, Mick Jagger, o Fred Mercury, em 1977. Encontravam esses artistas na discoteca Estúdio 54. E vale lembrar que o Steve Rubel tem uma sacada de mestre. O que ele fazia, Cacá? E, queridíssimos telespectadores, os assinantes, enfim. O Steve Rubel, ele fez um marketing danado nessa casa, porque ele escolhia a pessoa, ele olhava quem ia entrar na casa dele. Se, de repente, ele não gostasse do sapato ou da camisa da pessoa, ela não entrava. O Tutinha da Jovem Pan, o dono da Jovem Pan, foi barrado pelo Steve Rubel. Ele não entrou. A banda Chique, que já tinha um sucesso do Times, desculpa, tinha um sucesso do Times, aí, de repente, numa noite, eles foram lá e o Chique já estava estourado em 78. Aí o Chique foi lá um ano após a inauguração desse 54. Vamos entrar lá. Toda a banda Chique chega lá, não entraram. O que aconteceu? Eles foram para o estúdio e fizeram e gravaram a música Le Freak. Olha! E a música explodiu, meu cara. Isso tudo é verdadeiro, cara. Então, para você ver, a história que tem a estúdio 54 nas nossas vidas e todos nós que gostamos da disco, né? E que ela ditou moda, Kaká, para o mundo inteiro, principalmente aqui para São Paulo e para o Brasil. E eu li que uma coisa muito bacana do movimento disco foi que sempre em vários movimentos existia uma uma secção, uma divisão de latinos, de brancos, de negros. Aí o movimento disco, isso eu nunca tinha, eu nunca tinha me atentado, simplesmente juntou todo mundo. Unificou. Não tinha cor, era latino, era branco, era preto, era amarelo, era uma coisa de muita alegria, de muita luz, de muito colorido, né, Carlinhos? Verdade que você está comentando, teve uma fusão, porque pintou nos grandes, nas casas em Nova York e em bairros afastados, nesses porões que falavam, tem toda uma história, né? Reza a lenda, né? Que veio também dos gays, dos gays naquela época, é muito forte nisso, na música disco. Dos negros, dos latinos, né? E a coisa foi pegando, né? Pegando o corpo, até que vieram os grandes produtores, né? E aí fizeram, se você for analisar as músicas disco, elas têm um requinte maravilhoso, uma qualidade incrível, uma sonoridade incrível, que é da música negra, né? Então, é muito bacana, tem Vincent de Montana, tem grandes produtores, né? que nem a música da Loleata Holloway, que saiu no LP da novela Chikondé, Run Away. E tantas outras músicas, né? Puxa vida, até Soft Honey, Boogie Oogie Oogie. Então, todas essas músicas que viraram sucesso no planeta, né? Elas têm essa história desses grandes produtores e vem aí, e o Chik, nem se fala Nile Rogers, cara, a gente fica emocionado, né, Kaká? O Nile Rogers, eu também vendo, porque eu sou apaixonado por música, você sabe, eu sou um programador de graça para qualquer um, eu só me contratar e vou trabalhar de graça porque eu amo fazer isso. O Nile Rogers, eu li um documentário que a gente tem acesso hoje na TV Acabo, espetacular, né? Porque eu comecei a ver, porque depois que acabou o tempo das discos, a música disco ficou para outras gerações, né? No Brasil, no mundo, e o número de gente importante usando a mesma batida da Chik, que é a batida do tan-tan-tan-tan-tan, tum, tan-tan-tan-tan, que é a batida do Nile Rogers. O Nile Rogers, ele era o Chik, tanto é que hoje ele faz shows tocando as músicas do Chik, e quanta gente de sucesso ele lançou, gente de sucesso... Ele produziu, né? Não, e gente que não é gente de sucesso, a gente que já era sucesso e que ele trouxe, né? E aí ele teve, até ler essa matéria, a ousadia de pegar uma das maiores cantoras do mundo, chamada Diana Ross, e transformar ela numa cantora disco, não foi, Carlinhos? Foi isso mesmo, cara. Grande, poxa, você faz... Ele produziu muita gente, né? E pra galera jovem, tem a produção do Daft Punk, o Farwell Williams, produção do Nile Rogers. Cara, e o cara vem lá de trás, vem lá dos anos 70, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. O Tim Maia também teve alguma coisa aí, não teve? Acende o Farol, né? Caramba, bicho, pelo amor de Deus. Tim Maia, tu tá na disco, o Sossego, que é de 78, foi no clima da disco, Acende o Farol também, Afim de Voltar, Afim de Voltar, tudo, a swingueira, a metaleira, tudo discoteca, né? Vê meu furo, Acende o Farol, Oxidense. O que eu quero, Sossego, Acende o Farol, eu quero, A década de 70, Oxidense. Acende o Farol, Mas eu tenho certo receio O Tim Maia é um mestre. Esse cara é um mestre. Não, e você vê, né, Carlinhos, que esse movimento, nós estamos falando, eu comecei a trabalhar na discoteca da FM Record em 78, e tava bombando, bombando, uma coisa espetacular. E eu vou até te fazer aqui um desafio, vou te fazer um desafio. Vamos lembrar, Carlinhos, agora, rapidamente, alguns cantores internacionais que fizeram muito sucesso. Eu sei que a gente não combinou nada, mas você, eu sei que falar disso pra você é molezinha. Vamos lembrar e fala uma música só pra gente dar uma lembrada. Sheila B. de Bolsha, em Spacer. He's a Spacer. Sherilyn Got to Be Real. E vamos falar de Where to Wind and Fire, September e Boogie Wonderland. Flashback. One of the best, they cook, it's Earth, Wind and Fire. Do you remember when it's a fire? It's a more Oxy Dance. It's a more It's a more It's a more É muita música. Não, foi uma época de uma produção espetacular, né, Carlinhos? Por isso que o programa do Carlinhos está há 30 e quantos anos no ar, Carlinhos? 31 anos no ar. 31 anos? E você vê que o Carlinhos tem material. Ele toca também anos 80 e anos 90. Mas nessa época das discos, ele tem muito material. E nós tivemos algumas casas que eu queria que você lembrasse, fora a disco, que você fez muito e que tocava muito disco também em São Paulo, Santo André. Lembra de algumas casas importantes que inclusive as pessoas tem até no Facebook, tem grupos, né, dessas casas que fizeram muito sucesso. Você lembra de algumas? Lembro. Vamos lembrar de Santo André. Tem a Sunshine. Aqui em São Paulo tem a Toco, a Contramão. Toco, a Contramão ainda não existia. A Contramão veio a partir de 81. Então tinha a Toco. Nós tínhamos, fora esse circuito de discotecas mais famosas, como a Banana Power, Aquarius, né, que a gente falou e o Papagaios, também tinha o Tamatete, o que mais que a gente vai lembrar? A Tamatete, a Appendal já é uma casa mais anos 80, né? O que mais que a gente pode lembrar de casas daquela época? Você não deve conhecer ou não é a tua região, mas em Santo André tinha o Xadrez, em Santo André tinha as Domingueiras, o Aramaçã, em Santo André tinha a Sunshine, a famosa Sunshine, que inaugurou no final da era disco, e o que mais que a gente vai lembrar? É isso, né, Caco? Carlinhos, eu posso te perguntar uma coisa. Nesses, e eu trabalhando com você, eu fiquei conhecendo, nesses 33 anos do programa Oxidense, 31, desculpa, 31, você fez várias, não sei quantas exatamente, isso eu não sei, várias festas de comemoração que eram espetaculares. lembra de alguns, você trouxe alguns convidados que foram de fechar o comércio, principalmente que o Brasil não estava acostumado a ver esses caras aqui. Lembra de alguns, lembra de alguns convidados que você trouxe, isso nos últimos anos, isso já fora das discos com o Oxidense no ar. Quem que você trouxe, lembra alguns aí que você trouxe de fora para fazer a festa do Oxidense aqui em São Paulo? Ah, para, 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 essa não foi especificamente da era disco, mas é uma artista importante que eu trouxe na Domingueira do Banespa, a Domingueira do Banespa era a Domingueira Oxidense do Banespa, o clube ali, o clube ao lado da estátua do Borba Gato ali, é o clube Banespa, e essa época era uma promoção exclusiva com a Jovem Pan, eu trouxe a banda Snap, a primeira vinda do grupo Snap no Brasil, junto com a Sunshine. Trouxe também um grande artista internacional chamado Jimmy Bonhorn, no Juventus, fechou, parou, o clube Juventus, a paz de barros, parou tudo, Rádio Auleste, não tinha onde colocar gente, foi uma coisa assim, fantástica. Show com o Billy Paul, toquei o Billy Paul ontem, Maruas, maravilhoso Billy Paul, que é uma história incrível da disco. Carlinhos, olha, que papo, que papo maravilhoso. É legal, né, cara? Eu queria convidar todo mundo que está acompanhando esse vídeo a escutar o Oxidense, que está na Top FM, 104,1, ouve no rádio, ouve na internet, vocês vão adorar, o Carlinhos é maravilhoso, tem grupos no Facebook, tem um grupo no Facebook maravilhoso, Carlinhos, que se chama Oxidense, né? É, tem vários, é verdade. Olha que legal, olha a importância desse programa do Carlinhos. O Carlinhos... Obrigado, Paulo. Não, é verdade. O programa do Carlinhos, porque o Carlinhos, ele toca a nata da época dançante, ele toca também algumas românticas, mas ele vai nos anos... E a gente acha que possivelmente vai ter que fazer ainda anos 80 e anos 90 com o Carlinhos. Vou fazer. Porque é outra história. Mas é sensacional. Carlinhos, obrigado demais de você ter vindo aqui no nosso canal. Eu te agradeço muito, viu, Carlinhos? Pô, de coração. Cara, eu fico emocionado. Isso é de coração. Quem me conhece sabe que isso é verdadeiro, é de alma. Tenho por você o maior respeito, Cacá. Tive a honra de trabalhar com você. Sei da sua história que nós somos praticamente contemporâneos. A sua história é linda. Você é um cara maravilhoso, um ser humano de primeira grandeza. Estou muito feliz de estar aqui e fui muito feliz de trabalhar com você na Iguateme Prime. Não vou esquecer nunca na minha vida. Quero te agradecer por tudo isso. Grande abraço, Carlinhos. E aí